A CIDADE NO BRASIL O escândalo completa 15 dias. Não, a CIDADE NO BRASIL Não, a CIDADE NO BRASIL Tem que tirar esse saco aí. Essa é nem a pau. E essa? Não, essa não. Essa tá muito longe. Parece pouco. Tem que parecer mais dinheiro. Assim não funciona. Ae, porra. Parou, parou, parou. Segura aí. Essa aí. Essa daqui. A CIDADE NO BRASIL Finalmente aparece em mais de 20 fotografias. A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém tu tá bom? A CIDADE NO BRASIL Alguém não vai grew it up. A CIDADE NO BRASIL Alguém roubou ele. B会amos A CIDADE NO BRASIL E Pow istoriu Abraim Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti